Vamos até Campo Grande, direto para os estúdios da CBN Campo Grande, com Matheus Adriano, que tem aí o destaque da capital. Bom dia, Matheus! Bom dia, Israel! Bom dia a toda a nossa audiência! Olha, a partir de informações do Serviço de Inteligência, os policiais da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, a DENAR de Campo Grande e a Polícia Rodoviária Federal, localizaram um depósito aqui na capital que funcionava como um entreposto de entorpecentes. Grandes quantidades de cocaína eram trazidas da região de fronteira e ficavam armazenadas aqui em Campo Grande, para depois serem distribuídas em outros estados do país. Em pouco mais de dois meses de investigação, os policiais prenderam seis traficantes e retiraram de circulação mais de meia tonelada de cocaína, causando um prejuízo superior a 34 milhões de reais ao grupo criminoso. Na última apreensão, que foi feita no município de Terenos, foram encontrados 164 pacotes da droga, que totalizaram 176 quilos, que estavam avaliados em 12 milhões de reais. Os dois traficantes, de 20 e de 46 anos, não tinham passagem pela polícia e foram presos em flagrante. Uma caminhonete também foi apreendida. Agora, as forças de segurança pública buscam localizar os chefes dessa organização criminosa. Isaiu!